Precisão e confiabilidade são extremamente importantes para nós da Arable. Todo produtor sabe que há variabilidade entre os talhões. Mesmo em áreas pequenas, as plantas podem receber níveis diferentes de luz solar, variações na soma térmica. E o clima, especialmente a chuva, varia muito. Para obter análises precisas sobre o desempenho da safra, as medições devem ser feitas diretamente em seus talhões. A Arable simplifica muito a coleta de dados e desmistifica as informações sobre os talhões. É muito caro mandar um funcionário checar e observar os campos. Era um desafio real obter dados superprecisos a um custo relativamente baixo. A solução da Arable é sustentada pelo Arable Mark. É um dispositivo IoT instalado no local que mede os parâmetros da planta e do clima. Ele não usa cabos e tem um painel solar. A instalação leva uns 5 minutos. Só é preciso uma haste. Depois, basta clicar no botão para se conectar à rede móvel. Os dados começam a ser enviados para os servidores na hora. E em 5 minutos já aparecem no app da web do celular. Dá para baixar em CSV, Excel e acessar via APIs. Nós precisamos de dados do clima. De dados da produção das plantas, de saber como a planta está reagindo ao clima, ao solo e à água. Comparando com outros produtos, ficamos 350% mais precisos nas previsões de geada. É muito importante para os produtores, ainda mais em climas frios, pois geadas podem destruir a rentabilidade da safra. Poder enviar alertas para as equipes de campo e mitigar esse risco é crucial para os resultados e para a rentabilidade da safra. O Airbomark faz todas as medições de uma análise de clima tradicional. Temperatura, umidade relativa, precipitação, radiação solar. Ele também mede resultados da planta, como molhamento foliar, molhamento foliar acumulado, NDVI, índices de clorofila e evotranspiração. E integra com outros dispositivos, pré-sostatos, sondas de umidade do solo, anemômetros, gerando um conjunto completo de dados de clima, planta e solo. Entregamos as análises mais robustas, as informações com mais alto nível sobre suas plantas e o clima em seus talhões, para otimizar seus resultados e rentabilidade. Legenda Adriana Zanotto